Vocês vão acompanhar agora o apelo desesperado de uma mãe que está há 15 dias com um filho. O filho de um ano internado no Hospital Geral do Estado e denuncia a falta de especialistas para tratar o problema dele. A reportagem é do WT e vocês vão prestar atenção nessa história muito triste e vão tentar ajudar. WT. Familiares do pequeno Gael Eliezer, de um ano e meio, que está internado na pediatria do Hospital Geral do Estado há 15 dias, procuraram o jornalismo da TV Pajussara para falar sobre a situação da criança. Eles querem que o Gael seja transferido para outro hospital e que seja acompanhado por um especialista. Tem 15 dias que meu filho está internado e ninguém descobre o que é que tem. Ele está com um caroço no pescoço, veio repentindo esse caroço e ninguém descobre o motivo desse caroço. Quatro tomografias fizeram e ninguém descobre, fora o exame de sangue, que todo dele faz um exame diferente. Inventaram de fazer agora uma biópsia, o caroço está no pescoço, mas a biópsia que eles fizeram foi da perna do meu filho. Tiraram um caroço que eu nem sabia que existia da perna do meu filho, um absurdo. O meu filho está sedado, usando a sedação de um adulto. Não existe uma coisa dessa, só que ele não cede, ele fica de olho aberto, ele está amarrado. A mãe tem cobrado que seja feita a transferência do seu filho, mas até agora o procedimento não aconteceu. E eles não dão um retorno à resposta, a resposta que a gente precisa eles não dão. A gente quer uma resposta, a gente só quer uma ajuda, uma ajuda do governo para fazer. Se é que não tem um profissional que peça uma transferência para um hospital melhor, porque a gente está cansado de esperar. Cansado, a gente já não sabe o que fazer. 15 dias uma criança intubada e eles não fazem nada. A Laiane já não sabe mais o que fazer e se emociona ao falar sobre o sofrimento do Gael. Porque a gente que é mãe, a gente sofre. A gente sofre vendo nosso filho, olhando nossos olhos, pedindo socorro e a gente não poder fazer nada. É um absurdo, é um absurdo isso. Eu não sei nem o que falar, eu já não tenho lágrimas para chorar. Eu já pedi ajuda de todo mundo, a doutora chega e não sabe o que uma criança tem. A avó da criança também tem sofrido muito com a situação. Eles não dão uma resposta, só que é só uma resposta, um especialista, para ajudar a gente, porque a gente não está suportando tanta dor mais. A gente nem lágrimas tem mais nos olhos de tanto chorar. A nossa reportagem conversou com a assessoria de comunicação da unidade, mas até agora não obteve uma resposta sobre a situação do Gael. De acordo com os familiares, se nada for resolvido, eles adotarão outras medidas. Procurar a justiça sim. A gente vai ter que ir para esse e-mail. Se ele não dá a resposta a gente, a gente vai procurar onde for. É isso, mães, pais, infelizmente é isso. É lutar para que ele consiga ter um atendimento mais especializado para tentar diagnosticar o que está acontecendo. Nós fomos buscar respostas, inclusive, ao Hospital Geral do Estado e em nota a direção do Hospital Geral do Estado esclarece que o Gael está recebendo os cuidados de referência da equipe multidisciplinar da unidade de terapia intensiva, que é a UTI pediátrica. E apesar do seu quadro de saúde ser grave, os profissionais estão realizando uma investigação para fechar o diagnóstico sobre a causa do tumor na região do pescoço, com a realização de vários exames, entre eles a biópsia e a tomografia computadorizada. Até que o diagnóstico seja concluído, novas abordagens estão em cumprimento, o que pode incluir, inclusive, a realização de uma nova biópsia. Ainda segundo a nota, somente após o fechamento do diagnóstico, a equipe médica definirá se realizará o tratamento no HGE ou em outra unidade. A nota diz também que o serviço social e também de psicologia já acolhem a família do menor nesse momento tão delicado. Vamos torcer que a gente consiga entender o que acontece. Por que esse caroço chegou aqui no pescoço do Gael? Precisa saber se é maligno, se é benigno, por que ele cresceu aí, por que o que está acontecendo, o que ele pode causar. Então, esse diagnóstico é importante para saber, a partir daí, o que fazer com o Gael para indicar ele para um local especializado e lutar para que ele vá rapidamente, saia dessa e possa voltar com alegria para o seio familiar, com sua saúde restabelecida. Vamos continuar cobrando que tudo seja feito da melhor forma possível e o espaço continue aberto para os papais e mamães. Vamos torcer que o Gael consiga e vai vencer essa luta. Tenha certeza disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.